Milena, quando você assumiu essa gestão, essa administração na Coordenadoria do Meio Ambiente, o ano passado, o aterro estava irregular? Exatamente, Jéssica. Nós recebemos o aterro totalmente irregular, não atendendo as devidas exigências da CETESB, de como ele deve ser operado. Então, a nossa primeira ação na gestão foi retomar as licenças ambientais e fazer a compactação do lixo, que há muito tempo não tinha a devida operação, como ele deve ser operado. Milena, e hoje em dia ele já está totalmente irregular? Sim, está regular, está atendendo as normas da CETESB, as legislações ambientais. Nós estamos operando hoje com um dia sem compactação, que é o aceitável mesmo. A gente faz a retirada de Chorume e destina para a Sabesp, conforme a orientação também. A gente está tirando cerca hoje de cinco caminhões por dia, que é destinado para a Sabesp. A gente faz a compactação desse lixo diariamente. Nós estamos preparando uma nova vala, como vocês podem ver, para receber os lixos do próximo ano. Então, a gente está operando dentro das condições exigidas pela CETESB. Milena, e a gente vê algumas imagens do antes e agora vê umas imagens do depois, são lixos espalhados e hoje não é essa realidade, né? Não, não é. Realmente não é. O trabalho do ateu sanitário é um trabalho puxado, é complexo. A gente está trabalhando com cerca de 40, 45 toneladas por dia de resíduo recebido. Então, a gente vem trabalhando com muita responsabilidade, principalmente com o meio ambiente, e atendendo as normas da CETESB, né? Porque sem essas exigências, a gente não consegue fazer a operação municipal.